Agora eu vou falar com o Léo. Léo, a família de vocês talvez seja uma das maiores produtoras de violeiro por metro quadrado, não é? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Todo mundo toca e canta? Todo mundo. Todo mundo da família? É, todo mundo. Meu pai tocava viola, cantava também. A minha mãe tinha uma voz muito bonita e a família foi seguindo, não é? Que bonito. Graças a Deus. Que bonito, que carreira linda que vocês todos fizeram, não é? Construíram muito bem. Meu Deus do céu, só que a gente queria ouvir mais uma coisinha com você. Ah, é? Pode? Olha, vamos, não é? Então vamos agradar esse povão aí. Vamos agradar o pessoal e eu vou explorar quem agora aí. Não sei. Uri do... Nita, você é uma mulher, não é? Tem, eu sei. Escolhe eu. Eu quero ver se eu vou aguentar cantar, ou se eu vou chorar. Ah, você já está escolhida? É muita emoção. Seu rei, em dúvida, eu te apresento a Jusimara, você conhece. Pois é. Então, vamos explorar a Jusimara. Agora, cantar. É, não valeu essa votação de protecionismo. Não, mas eu já estou de olho nela também, viu, Léo? Aí, depois a gente conversa na tarde. Se o pessoal aprovar, ela muda de parceiro. Não apela, não. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos cantar o jeitão? Vamos lá, você que manda. Vamos lá. Se eu pudesse voltar Aos bons tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de almenari Ver os pássaros cantando Quando vem romper o dia Eu voltaria a rever O pé de manjericã A corruir a morã Já no ombro do morão Hoje fizemos o piquete E nossas vacas leiteiras O papai tirando o leite Bem cedinho na banqueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde eu pesquei na barriga O nosso carro de boi O poncholo e a moeta As vacas varia preta Tironesa e a moeta Cheia de queijo curada E mamãe assando o pão O porno que vem ao lado Nossa reserva de mar E da floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Queria rever o sol Com seus raios florescentes Subindo atrás da cena Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de solzão Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um copião sem chumaço Que já não pode cantar Hoje eu vivo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder Mas não consigo perder Quando vocês teve que achar Tem anos de dia Cada um grande Obrigada gama Obrigada gama